Aos 27 anos, o mineirense Rafael Conrado, que atua como centroavante pelo Figura United Futebol Clube, comemora mais uma conquista em sua carreira. Na temporada passada, Rafael foi artilheiro do time da segunda divisão do Campeonato de Futebol Maltês. O clube é sediado na Ilha de Malta, uma das cinco ilhas que formam a República de Malta na Europa. Eu estou na segunda divisão de Malta, no Figura United. É um time modesto, a gente fez uma campanha muito boa lá, um clube que não tinha tanta ambição, mas a gente fez uma temporada muito boa. Consegui ser o artilheiro do campeonato, com 13 gols. Tinha um sonho de jogar no Fluminense, ser torcedor do Fluminense aqui no Brasil, mas hoje em dia não tenho mais essa vontade. Tenho vontade de ficar bem por lá, de conseguir conquistar meus objetivos, igual eu conquistei agora nessa temporada. Fui artilheiro lá, então acaba que surgem clubes interessados. Foi uma temporada muito boa e eu tenho dois empresários que tomam conta dessa situação também. Um é português e o outro é brasileiro, mas moram lá na Europa. Tem proposta para a primeira divisão de lá, para ir para um clube de lá. E estão vendo outros mercados também. Eu tenho muita vontade de jogar às vezes no mercado asiático lá, que é um mercado que hoje em dia eu tenho muitos amigos que foram para lá, que estão indo agora também, que é financeiramente muito bom. Não tem como negar, né? Então, essa parte eu estou deixando para eles tomarem conta lá também e vamos ver o que Deus tem reservado aí para a gente. De férias em Mineiros, cidade em que morou até os 15 anos, Rafael lembra da época em que jogava futsal pelo time da escola e fala sobre o potencial da cidade para o futebol profissional. Eu comecei no futsal aqui em Mineiros, pelo Colégio Ágape, né? Tivemos vários, vários títulos aqui da Copinha, da Estudantil. Depois fui para a Goiânia, de Goiânia fui para o campo. Cheguei para a Goianésia, fiquei alguns meses em Goianésia, joguei um campeonato goiano pelo Goianésia também, na cidade de Goianésia. Depois fui para Campinas e de Campinas que foi a minha ponte, na verdade, para a Alemanha, né? Na época eu tinha um preparador físico que era, não jogava, é, trabalhava comigo no Campinas e ele que me levou para lá, ele que tinha um contato de lá, que fez o, como é que se diz, o meio de campo lá para mim ir para a Alemanha. Estar aí do Brasil com 19 para 20 anos, fiquei, como eu disse, 6 anos na Alemanha, quase 6 anos na Alemanha, lá joguei por 3 times, conquistei 3 títulos, 2 títulos da taça e um acesso de divisão, da quinta para a quarta divisão. Também tive uma artilharia de uma taça lá na Alemanha e agora essa em Malta, mais uma artilharia nessa temporada que acabou. Falta apoio e organização aqui, porque, como se diz, a mão de obra, a qualidade do pessoal daqui de Mineiros não tem nem o que falar, tem muita gente boa aqui, tem muita gente que tem potencial para estar muito longe aqui. Eu cito dois exemplos, o do Rodrigo, que está no São Paulo, e o Vinícius Leite, que é de Iporá, mas morou também a vida inteira aqui em Mineiros, está jogando no Havaí, primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Os dois são, posso dizer que são meus amigos, né? É um abraço para eles, inclusive, torço muito para eles. E aqui em Mineiros tem muita gente boa, tem muita gente que tem potencial para estar no mesmo lugar que eles, ou até mais, sabe? E acho que falta apoio, falta organização, principalmente de quem cuida do esporte aqui, porque temos estádio, temos as coisas para treinar, mas às vezes falta um apoio, falta um incentivo maior. Então, acho que... e aqui todo mundo gosta, né? Tinha tudo para ser um lazer para a cidade, o Mineiros aí na segunda, quem sabe a primeira divisão do Goiano. Eu sonho em jogar uma primeira divisão de algum campeonato importante, que sempre foi meu objetivo e acho que agora nunca estive tão perto, né? Cheguei numa segunda e fui artilheiro. Se Deus quiser esse sonho, eu realizo agora, em breve, na próxima temporada, que começa em julho, em agosto. E minha vontade é essa, jogar uma primeira divisão de um campeonato legal. Eu acho que se eu chegar ali, eu estou bem satisfeito e feliz. A primeira divisão de um campeonato legal.